Eae Chiafai Boa Voa Ela brinca comi Pra dar rolecinho com as amigas O pai tava de bicho e boladão, mas só por causa disso eu vou partir pro giro Deixa fim que é seu, mato bonito e ela já sabe disso Gordão do PC é um gordo rico, sabe que é bandido Se na ocasião é tá perdido, tu fica comigo Se não quiser deixa que eu fico Perdido no mundo, foi no mundo da putaria Tô dormindo e acordando junto com as suas amigas Perdido no mundo, foi no mundo da putaria Tô dormindo e acordando junto com as suas amigas Eu acordei um belo dia com a sua amiga do meu lado Dormi de conchinha, já acordei praticando o ar Gravei lampendo o cabeçote, o moleque foi pro alto Piranha prepara o pote, toma leite desnatado Hoje eu te fando pela horte, no frio tá condicionado Te pego pelo cangote e na sua bunda é só tá fácil E na sua bunda é só tá fácil O que eu fiz com a sua amiga, com você eu não faço Que ela é safadinha e representa no caralho O que eu fiz com a sua amiga, com você eu não faço Você falou que você tô gostou Ah, estourei o champanhe Ah, estourei o champanhe Ah, estourei o champanhe Acho que aquele ódio tudo era saudade disfarçada Mó TBTzão, tô sentando na minha vara Mó TBTzão, tô sentando na minha vara No credo, mal apagou a luz, ela sentou no pau direto Escutando o gordão, ela quer foder pelada Mó TBTzão, tô sentando na minha vara Mó TBTzão, tô sentando na minha vara Agora até cansar Então vai Aquece a bucetinha, senta nos menor que a tralha Aquece a bucetinha, senta nos menor que a tralha Aquece a bucetinha, senta nos menor que a tralha Aquece as bucetinha, senta nos menor que a tralha Ah, 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 ah Fale pra ela, tô solteiro e casado com a putaria Corrado de bebe Ai amiga, tô agordando o balicão, laranjinha Localização, pode mandar Ah, ah, ah Putaria E você já sabe Ah, que vai acordar no outro dia Toda feliz do meu lado Sua amiga é biscoiteira e se amarrou no meu cara Vai acordar no outro dia Toda feliz do meu lado Sua amiga é biscoiteira e se amarrou no meu cara Então fala pra ela Ah, que foi só uma atrasa Só isso Então explica pra ela, tá ligado Ah, que minha fila tá lotada Ela não para, ela só da pó Fala pra ela Ah, que foi só uma atrasa Esquece Godão Explica pra ela, tá ligado Tô falando sério Que minha fila tá lotada Ela não para, ela só da Eu sou uma atrasa Fala É isso É isso É isso Legenda por Sônia Ruberti